Garçom, aqui estou Vim afogar minha mágoa Ébrio talvez eu esconda Meus olhos tristes, rasos d'água Sei que perdi para sempre Meu amor, minha ilusão Não quero mais teu amor Já que é de outro o seu coração Garçom, me dê Aquela mesa do cantinho Prefiro ficar sozinho Nesta madrugada de dor Já não posso chorar Já não posso sorrir Quero beber e dormir Para esquecer o meu amor Garçom, me dê Aquela mesa do cantinho Prefiro ficar sozinho Nesta madrugada de dor Já não posso chorar Já não posso sorrir Quero beber e dormir Para esquecer o meu amor Deses alemã de dor Falou não são borrada de dor